Fala galera, trailerandos, viajantes de motorhome, de trailer, de combi, de van, de mochila, de camper, de o que quiser. Vem com vocês hoje, vamos falar sobre um assunto que está sempre em voga, estão sempre pedindo para a gente, a gente sempre vê por aí o povo conversando, que é o seguinte, qual é o melhor trailer, aqui do Brasil, nacional, que eu tenho à disposição para comprar, como é que é isso, e aí a gente vai dar umas dicas hoje, mas antes eu quero lembrar vocês o seguinte, primeiro, se você não é inscrito, se inscreve no canal, estamos aí em busca dos 16 mil inscritos, deixe o seu like, compartilhe aí o nosso vídeo, isso é importante para a gente, é importante para o canal crescer, para o YouTube entender, os algoritmos entenderem que vocês estão curtindo, que a gente faz conteúdo relevante, então se você curte aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito, e lembrar que a gente tem o apoio do Clube Irmãos da Estrada, vou passar para vocês um videozinho, em seguida eu volto, não sai daí, fique até o fim, que esse vídeo é bem legal. Clube Irmãos da Estrada Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte É isso aí, iestrada.com.br Se você não conhece o clube, dá um pulinho lá, que é bem legal, tem uma turma bem animada, mas enfim, vamos lá, hoje o assunto é a escolha do trailer, nós já fizemos um vídeo, vou mostrar para vocês o vídeo, o comecinho do vídeo, pois vale a pena vocês procurarem no canal e assistirem, eu já vou explicar porquê. Esse vídeo aqui, deixa eu soltar ele rapidinho, só o comecinho. Bom, a gente resolveu gravar esse vídeo porque toda semana eu recebo no Instagram, no Direct ou então nos comentários, ah, Ricardo, como é que é a diferença, estou pensando em comprar um trailer, estou na dúvida se o trailer é o motorhome, então a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas a diferença, o que você deve escolher. Obviamente, a nossa opinião vai ser a respeito do trailer, porque nós temos o trailer, nós escolhemos o trailer por uma série de fatores, né? Mas, assista até o final, porque nós consultamos os nossos amigos que tem motorhome para saber o porquê eles escolheram o motorhome. É isso aí. Então, na verdade, assim, por que é legal você ver esse vídeo? Ah, Ricardo, mas eu não tenho dúvida entre trailer e motorhome, eu já sei que é trailer que eu quero. Mas, a gente comenta uma porção de coisas nesse vídeo, que são parâmetros importantes na sua escolha, independente de ser motorhome trailer, ou este trailer, aquele trailer. Então, são itens interessantes de você assistir, de você anotar, eu não vou repetir porque já está gravado, eu só sei lá assistir, para você ter parâmetros. Por que eu digo que é importante ter esses parâmetros? Essa semana aí que passou, eu estava num grupo de WhatsApp que eu participo, aliás, não participo, eu só ouço, né? Tem muito papai sabe tudo lá, tem muita opinião avalizada, e esse aqui é o perigo, né? E aí você está lá e está achando que a pessoa é realmente conhecedora, e não é, é um teclado atrás, né, de um celular ali que está escrevendo a opinião dele. Nem sempre a opinião dele é uma opinião avalizada. Então, a pessoa perguntou, ah, eu quero comprar um trailer, eu estou em dúvida entre o, sei lá, o Coyote e o Apolo. Exemplo, tá? Podia ser Jake, Winnipeg, podia ser Sam, podia ser qualquer outro trailer. Qual que é o melhor? E jogou no grupo de WhatsApp. E aí, o que você acha que você vai ter de resposta? Quem tem Apolo? Vai falar, não, o Apolo é lindo, é maravilhoso aqui, porque o Alisson, porque o atendimento, porque é lindo, porque eu adoro. O cara que tem o Coyote, vai falar, não, porque o Coyote é maravilhoso, eu adoro, porque o Coyote, porque o acabamento, porque tá, porque pá, porque o atendimento. Claro, a pessoa tem, ela é fã. Você já ouviu alguém falar assim, não, eu tenho um Jake, o Sá, uma porcaria, aquele negócio não funciona, aquele, eu tenho um Sam, é mal acabado. Não tem fita nos armários, tem isso aqui. Você não vai ouvir ninguém falar esse tipo de coisa. Então, não espere que você jogar uma pergunta dessa num grupo de WhatsApp, vai te trazer alguma informação útil. Você só vai ter o fã falando daquele negócio lá. Ou, eventualmente, alguém metendo o pau em algum outro, dizendo assim, ah, eu não recebi, eu fui comer um calote, porque pá, 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 pá. Vocês são os extremos, né, a pessoa que odeia vai jogar o seu ódio lá, a pessoa que ama vai jogar o seu amor lá, e você vai ficar com essas respostas meio sem te ajudar a fazer uma escolha. Então, se você for fazer uma pergunta num grupo de WhatsApp, faça uma pergunta corretamente, né, precisa saber perguntar. Então, por exemplo, ah, você tem há quanto tempo esse trailer X? Ele já deu algum problema? Bom, ah, se o cara acabou de comprar, tem seis meses, provavelmente não vai ter problema nenhum. O cara que tem três, quatro anos, já vai começar, né. Ah, o parafuso que soltou, porque o acabamento, porque eu tive tais e tais problemas. Você viaja, quantas viagens você já fez? Quantas viagens longas você já fez? Já passou, já pegou algum buraco? Já passou por uma lombada? Entendeu? Então, esse tipo de pergunta objetiva, que você pode ter problemas, ou que alguém pode te passar, é que é importante, né. Pergunta muito genérica, você vai ter uma resposta muito genérica. Então, essa é uma coisa. Uma outra coisa é você conhecer os trailers. Ah, Ricardo, mas é longe, eu tenho que ir até Santa Catarina. Eu tenho que ir, vá. Vai até Santa Catarina, vai até Itu, vai até Goiás, vai até onde você vai precisar ir. Você está comprando um bem, que ele vai te custar o preço de um apartamento. No mínimo, 70, 80 mil, até 350 mil reais. Como é que você vai comprar olhando na internet? Ai, olha, que família linda. Olha, todos felizes e sorrindo. Olha, que fotos maravilhosas, tiradas de um ângulo para expor o marketing da empresa e vender o trailer para você. Óbvio, né, que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Então, sim, vá até lá, entre, leva a esposa, deita na cama, vai no box, procura saber se o que tem lá combina com você. Ah, gosta de cozinhar, tem forno ou não tem forno, tem micro-ondas ou não tem micro-ondas, tem mesa, tem espaço, tem lugar para guardar minhas panelas, tem... Enfim, procura se ambientar lá dentro como se você estivesse realmente usando e conheça vários modelos. Aí você vai ver o acabamento, você vai ver... Às vezes não é que o acabamento é ruim, é que não agrada. Ah, não gosto dessa fita de LED, ah, não gosto desse tipo de material, não gosto dessa quina assim, não gosto dessa pia assada, não gosto desse material. Eu gosto, né? Então, é melhor você fazer isso do que você ficar com, né, com uma opinião de terceiros. E uma terceira coisa muito importante é que tipo de uso você vai fazer. Então, ah, Ricardo, eu vou morar, eu vou viajar com os meus filhos, eu vou fazer longas viagens, vai mesmo? Porque uma coisa é o que você sonha fazer, outra coisa é o que você efetivamente faz ou vai fazer. Ah, eu vou fazer uma viagem longa, eu vou tirar um ano sabático, eu estou aposentado, eu vou, eu vou... Beleza, vai mesmo. Então, ok, esse tipo de uso vai requerer determinadas características e você vai pesar isso na sua escolha. Ah, não, Ricardo, eu vou viajar férias, feriado e fim de semana, ou não, eu vou até um camping aqui perto, que eu tenho uma galera que eu gosto e vira e mexe, eles me convidam e eu nunca vou, tem uma turma animada. Então, são usos diferentes. Ah, não, eu quero fazer uma viagem mais longa, mas eventualmente a maior parte do uso vai ser, ele vai ficar na minha garagem, vai ficar um roda quadrada ali, porque eu vou pagar um camping que eu não tenho vaga. Então, tudo isso precisa ser pesado. O tamanho que tem, vai lá no camping, tem vaga, quanto custa deixar, eu vou pôr na garagem, vou deixar no estacionamento aqui perto, vou negociar um preço. Monte o seu pacote, o seu carro, ele é capaz de puxar, não, vou ter que trocar, vou pegar uma caminhonete, não vou, 4x4, assim, assado. Então, faça suas pesquisas, se muna de informações, e aí você depois junta isso tudo, aí você talvez volte para fazer outras perguntas mais específicas lá para pessoas determinadas que você conhece, que tem experiência, e aí você se decide e faz a sua compra. Então, eu quis deixar essas dicas aí para você, se você está pensando em comprar o seu trailer, está em dúvida, faça isso, multiplique esse vídeo aí, passa para outras pessoas, nos seus grupos, com as pessoas que podem ter algum tipo de informação útil. E, finalmente, se você não é inscrito no canal, escreve aí, ajuda a gente a chegar nos 16 mil, nossa próxima meta, estamos logo chegando aí, e a gente se vê trailerando por aí. Tchau! 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 Tchau!